E aí, quebrada? Tranquilidade? Malvado Gameplay Nardos aí pra vocês. Mais um vídeozão pesado, moleque. Mais um vídeozão, mano, exclusivasso naquele pique cachorro doido. Então, mano, já vai deixando seu likezão no vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, mano. Compartilha esse vídeo com todos seus amigos e inimigos. É, rapaziada, compartilha aí, mano, com pelo menos um amigo que já vai estar me ajudando demais. Então, sim, bora pro vídeo, mano. Vídeozão exclusivasso, certo? Então, já aperto a ajudinha de vocês, mano, pra que vocês deixem o like no vídeo. Valeu! Então, rapaziada, hoje eu tô cheio de novidade pra vocês, certo? Então, nem vamos perder tempo, mano. Já bota exclusiva aí, minha filha, porque dá trabalho pra fazer, tio. E, rapaziada, já vamos conversar falando, mano, sobre a atualização, mano, que acabou de sair do Elite Moto Zoom. Mas, calma, mano, calma, calma, calma. Senta, respira, a pressão tá 12x8, calma aí, tio. Deixa eu falar primeiro, depois vocês vão aí na descrição e vão lá na pré-história e baixar, entendeu? Deixa eu falar primeiro, mano, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, beleza? Então, rapaziada, como eu falei, mano, a atualização do Elite Moto Zoom saiu, certo? Com a oficina que muita gente tava querendo, muita gente, inclusive eu, certo? Porque no Elite Moto Zoom de antes tinha, mano. Pra quem não sabe, o Elite Moto Zoom, ele recebeu, mano, uma mega atualização que mudou o mapa, uma pata maior, mudou o gráfico, mudou os sistemas do jogo, certo? Mano, o jogo tá perfeito, mano. Inclusive, o sistema de fuga, mano, da Grau. Perto da VTR, mano, você já vai tomar um corre da polícia, entendeu? Então, rapaziada, deixa eu tá me explicando pra vocês aqui, mano, do porquê que eu falei que vocês não iam se arrepender, mano, de tá assistindo o vídeo até o final, mano. Primeiramente, eu queria falar pra vocês, mano, que o Souza, ele tá querendo ideias, assim, para as próximas atualizações, beleza? Então, se você tem uma ideia da hora, mano, que você quer muito que venha no jogo, comenta aí, doidão. Que eu tenho certeza que o Souza vai tá vendo esse vídeo, rapaziada. Outra coisa, mano. Rapaziada, o que eu tenho pra falar agora é apenas um complemento, mano, do que eu acabei de falar, certo? Ele não tá querendo ideia, mano, somente para o Elite Moto Zoom. Ele quer ideia pra todos os jogos deles, certo? Tanto o Elite Moto Zoom como o Elite Moto 2, que pra quem não sabe, mano, existem aí dois jogos da franquia Elite Moto, certo? Tem a 1 e o 2, mano. Os dois são top, mano. São iguais e, ao mesmo tempo, diferentes, mano. O Elite Moto Zoom, ele tem uma proposta, certo? E o Elite Moto Zoom, mano, ele tem uma proposta totalmente diferente, mano, da proposta do Elite Moto Zoom, mano. Então, eu aconselho demais você a baixar. Inclusive, eu tenho os dois jogos baixados aqui, certo? Mas, rapaziada, outra coisa, mano. Sim, rapaz, ele também, mano, quer ideias aí pra outro joguinho dele, mano, que é um jogo de carro, certo? Chamado Litoral Dub, mano. Um jogo muito da hora, certo? E bem levinho, mano. Aconselho também vocês baixarem esse jogo. O link dos três jogos vão estar aí na descrição. Comente aí, rapaziada, se você tem alguma ideia da hora, mano, pras próximas atualizações. E, rapaziada, passem no meu grupo WhatsApp, certo? Tá o link aí na descrição também, mano. Então, passem lá pra gente tá trocando aquela ideia marota. Então, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Falou! Nem todo vilão é ruim, nem todo herói é bom. Pois bota é vacilão, nós não gosta deles, não. Eles mata a inocente e prende nossos irmãos. Já tô de pé no plantão, de deserto e mochilão. Se brotar vai ver que o bonde não é de poupa munição. Ó, amor! Tchau! Tchau!